Fernando, em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui nesta entrevista. Queria-te perguntar como é que pisás o palco da Feira de São Mateus pela terceira vez, mas desta vez em formato de festival no Mateus Fest. É o terceiro ano consecutivo, isso acho que também comprova que as outras duas vezes foram boas para mais as partes, pelo menos para nós foi, e acredito que se estamos aqui pela terceira vez é porque foi bom também para a Feira. É sempre bom vir aqui, e eu tenho a certeza que hoje, neste formato, as coisas vão ser um bocadinho diferentes, o sabor vai ser diferente, mas vai ser incrível não é mesmo? E achas que este era o festival do verão que o interior do país precisava? Acho que é uma boa aposta, vamos ver como é que corre, eu desejo os meus sucessos e as minhas felicidades para este novo formato, e espero que... Não sei que ainda não aconteceu, mas espero para onde estar cá outra vez. Uma vez que já és cada casa, digamos assim, Viseu já pode dizer a minha casa és tu? Se Viseu quiser ser a minha casa, eu não me importo, até com muito gosto que eu assumo. Que cantor ou banda escolherias para fazer uma competição de carrinhos de choque? Sei lá, pode ser o Gavin James hoje, acho que poderia fazer uns carrinhos de choque com ele. E como é que é estar aqui nesta Feira tão bonita, no Mateus Fest, nesta cidade tão bonita, com uma das pessoas mais bonitas da tua vida? No ano passado ela subiu a palco, porque o ambiente que se estava a viver era bonito, a música que eu fiz para ela era a primeira vez que eu estava aqui a tocar também, e lembro-me que houve muitas pessoas a gravar e a filmar e partilharam esse momento nas redes sociais, e foi muito honorente e ainda de vez em quando consigo recordar esse momento. Quem sabe se ela hoje volta a subir ou não, é especial. Por último, queria-te pedir que deixasse aqui uma mensagem a todos os vizienses, e a toda a gente que veio de fora para te ver neste festival. Então a todos os vizienses e a todas as pessoas externas a Viseu, mas que hoje fazem de Viseu a sua casa, espero que gostem deste concerto, espero que se divirtam na Feira de São Mateus, que todos os concertos do Mateus Fest vos agradem. Está aqui uma grande produção, feita para toda a gente, toda a família também, feita para vocês gostarem, para se divertirem, e espero que o balanço que retirem desta noite seja incrível, que vão para as suas casas em segurança e muito felizes, todos juntos, em família.